A CIDADE NO BRASIL Fala! 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 É época d'algo. É época d'algo, é época d'algo. É época d'algo. É época d'algo. É época d'algo. Jogo difícil nesse primeiro tempo, Gilmar? Difícil. A gente tá tentando. Ninguém esperava que a gente vinha jogar com o time profissional. A gente se habitua melhor, tenta fazer os gols. Perdemos dois gols aí, bem desefeitos. Méritos para o goleiro, né? Mas o time tá se aperfeiçoando melhor. Agora, no segundo tempo, vamos tentar fazer um gol para sair com a vitória daqui e dar a alegria da suicida do Beira-Rio. Aí, portanto, Gilmar, terminou aonde, Marquinhos? Petrolina, zero para a equipe do Beira-Rio em nome de Panificadora Panduquine. A rotação é equipando o seu carro. Sarava Gás, o Boticário e Mecânica, JB, também de Autopeças, Martins, Mercado, Miniprenso, Ibai, Restaurante, Banda de Lata. Um jogo muito equilibrado. Olha aí, aqui no primeiro tempo, 0x0. E o Beira-Rio segurou a Fera Sertaneja nesse primeiro tempo. Do meu lado, o craque Careca, ex-Gremio de Petrolândia, defendendo a equipe do Beira-Rio. Aqui é a equipe do Beira-Rio e ele fala aos ouvintes da sua educadora. Careca, boa tarde, uma boa, um bom impasse nesse primeiro tempo contra a equipe do Petrolândia. É, estamos jogando, né? Ninguém esperava que a gente vier a jogada desde o Beira-Rio. Tornou bastante, fez preparo, fez. A moçada já estava empolgada, fé em Deus. A gente vai tentar melhorar o chute nesse primeiro tempo. Fiz uma boa jogada, mas não concorreu o gol. Como ele também tentou. Menos para o goleiro, né? Goleiro bom. Mas o Beira-Rio vem se comportando bem, vem preparando para o campeonato. E também fizendo aí uma equipe profissional. Quase todos os jogadores amador. Só eu profissional no time. Mas a gente vai tentar reverter o placar nesse segundo tempo. Fazer um gol através dois, né? O que a gente está pensando. E dar alegria para a torcida do Beira-Rio, que há muito tempo está sem gritar gol. Careca, você jogou no Grêmio Petrolândia, na seleção de Itacuruba. Daqui a pouco já está rolando lá Belém e Itacuruba, na Copa do Interior. A sua situação profissionalmente. Você fica aqui em Cabrobó, no Beira-Rio. Como fica a sua situação? Você falando aos seus companheiros lá de Itacuruba e de Belém. Em primeiro lugar, eu mando um abraço para Itacuruba e todo para a seleção. Então é uma boa sorte. Meu amigo Juninho, que bem dizer, foi que me profissionalizou. E minha questão aí de profissional, todo mundo sabe que eu estou trabalhando. Apareceu aí proposta para jogar segunda divisão, mas como salário, não dá para a gente sair de casa para jogar em Recife, em Alagoas, em outras cidades. Mas, quem sabe aí, né, uma próxima oportunidade para um time melhor. Talvez esteja aí disputando o Jossinho, talvez por Itacuruba, já que eu não assinei para o Cabrobó. E a minha questão profissional só salva aqui se for para um time certo e receber melhor do que eu estou ganhando aqui. Por enquanto, não apareceu nada ainda, né, mas a esperança é o último que morre. Por enquanto, Beira Rio. No intervalo do jogo Petrolina 0, a Fera Sertaneja e a equipe do Beira Rio, nessa festa de abertura do terceiro campeonato de bairros, estamos aqui ao lado do secretário de governo, o doutor Descalzes, e ele nos fala dessa festa de abertura desse terceiro campeonato de bairros para os nossos telespectadores e com a presença, pela primeira vez, do Petrolina, a equipe da segunda divisão em Cabrobó. Boa tarde, Descalzes. Boa tarde, senhores telespectadores. Eu diria que Cabrobó já está em festa, na medida em que estamos tendo a abertura do terceiro campeonato de bairros, ampliado esse ano com a participação das equipes da zona rural. São duas chaves distintas, sendo uma da zona rural e outra com as equipes dos bairros da nossa cidade. E para abrilhantar essa grande festa, nós tivemos a honra de estar recebendo aqui a equipe do Petrolina, participando da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, e que é um marco inicial que, pela primeira vez, nós temos uma equipe profissional participando de um jogo aqui na nossa cidade. Eu diria que, com isso, nós buscamos fortalecer o esporte amador, o esporte bretão aqui na nossa terra. Então, é uma demonstração inequívoca de que as pessoas participam, você veja a quantidade de gente que tem aqui, e isso só faz engrandecer o nosso esporte, só faz engrandecer a nossa cidade, e, acima de tudo, fazer com que haja uma efetiva integração entre as comunidades da nossa querida Cabravó. E uma grande festa aqui no Centro Social Urbano, que haja visto que teremos um grande campeonato de bairros, né? Com certeza. A equipe que está organizando, na pessoa de Múrcio, Deusdete, Geógio, Ubaldo e Edson, eles tiveram o esmero de fazer essa festa de abertura, que pela primeira vez ela é feita, com o apoio da equipe da Secretaria da Educação, das pessoas de CENI, de Sheila, de Alda e da Secretaria Lucélia, o que propicia uma festa tão bonita, que dá um incêndio de que nós possamos afirmar com antecedência que o campeonato de bairros vai ser um sucesso, como tem sido nos anos anteriores. Até porque, com a ampliação do leque de equipes participantes, com a agregação das equipes da zona rural, esse número de equipes chega a 18 equipes. Portanto, eu acho que vai ser um sucesso, desde já nós podemos, por conta dessa abertura, nós podemos antecipar o sucesso desse campeonato. Eu queria conclamar a toda a torcida cabraboense para que prestigiem os jogos das suas equipes, para que o bairro se desloque através de seus torcedores para os estádios, a fim de que a festa fique mais brilhante ainda, a fim de que o congraçamento fique maior ainda. Obrigado. E aqui em Cabrobó, o presidente do CDL, o Ed Edson. Ed Ramos, ele vai fazer a entrega do troféu que leva o nome 3º Campeonato de Bairros e Zona Rural de Cabrobó, campeão, abertura 99, oferta CDL de Cabrobó, 10 de 10 de 99. O Ed Ramos vai fazer a entrega ao todo gol e também capitão da equipe do Beira Rio, o Gilmar. E o Ed vai fazer a entrega do troféu ao Gilmar. Ed Ramos. E a grande satisfação da CDL ter mais um apoio aqui à estrutura, ao esporte do nosso município, junto com a nossa Secretaria de Educação, o Célio Lopes, e prestigiando aqui a seleção de Petrolina, o time Petrolina Futebol Clube, um desafio com a nossa equipe campeã do ano passado, 98 Beira Rio. Então, graças a Deus, o nosso time, mais uma vez, mostrou que além de ser campeão, é vitorioso nessa abertura desse campeonato. E nem gosto de fazer o nossogor. Então, você está emce immune. E não tem torcido o carro, não, nosso Pep não, obrigado. Ai, o nosso 여기에 vai não se entregar. E ele passou a dor dairse o Gilmar. Noérioves, noёves! Eu quero agradecer o livro. É isso aí, eu quero agradecer a você, eu quero agradecer o seu Başbuja. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você! Eu quero agradecer, sou eu agradecer o seu campeão do Futebol Clube, e o categorista Joãoети, nós queremos agradecer o quê, Ele merece! Ele merece! Fica chorando! Chore! É campeão! 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 Aqui na Alegria, no Centro Social Urbano, a equipe do Beira Rio, uma grande vitória sobre o Petrolino Futebol Clube. E o veterano Zé Boi, grande jogador Zé Boi, com a taça doada pelo CDL e fala dessa grande vitória do Beira Rio nessa festa de abertura do Campeonato de Baixo. Parabéns Zé Boi! Boa tarde, Ferreirinha. A gente sabe que o time de Petrolino é uma equipe muito forte. Mas a gente confia na nossa equipe. Eu acredito que nosso elenco foi bem. E o destaque, eu destaco meu amigo Gilmar, que fez o gol e jogou muito. E a equipe da gente está de parabéns. Eu agradeço a todo jogador do Beira Rio, que o trabalho que a gente faz pelo Beira Rio... E a equipe do Beira Rio... E a equipe do Beira Rio...